Bom que cê chegou, pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Teu abraço é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Teu abraço é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso O Lingo pede o Uber, vem aqui me ver A gente fala mal do que tem na TV Prepara um pão de queijo, que eu tô levando um beijo E a gente vai treinar como faz um bebê É quase meia noite, pede pra ficar Queria ir pra onde é que é seu lugar Mas toda minha cama pode acostumar Que o seu sonho começa quando acorda Bom que cê chegou, pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Teu abraço é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Teu abraço é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Moça, casa aquece quando tiras a minha roupa Que intimidade tão maravilhosa Depois ouvi todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Com você é mó paz, mó paz, mó paz Domingo pego uva pra te ver Sinto uma saudade de você Só dormimos quando amanhecer Moça, mó paz, mó paz Vou ficar pra sempre desta vez Gosto de ti pelo que tu és, diz mais uma vez Bom que cê chegou, pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Teu abraço é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Eu abraço é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso